Fala, boleiragem! Tudo bem com vocês? Pedro aqui na área, trazendo mais um vídeo, galera, e hoje... Camisas... É verdade, ó! São do mesmo time e dá pra gente fazer desafio junto, né? Sim, se vocês quiserem desafio de clássicos, vocês comentam que a gente traz amigos aqui. Amigos palmeirenses, são palmeiras, santistas... É, por exemplo, a gente faz palmeiras, fica uma coisa bem legal. E galera, a gente veio deixar um recadinho rapidinho, segue no Instagram porque tá tendo sorteio. Fala, Lucas! É, bom, primeiro você tem que ser inscrito no canal, tá inscrito no canal, dá like no vídeo anterior, ser inscrito no Troll Pictures. Troll Pictures, pra quem não sabe, é o nosso novo canal que a gente tá fazendo de vlogs diários e trollagem, que tá ficando muito legal, a gente vai lançar ele agora. Já tá lançando o papel. Sim, tá tudo certinho já, é só lançar agora e você precisa ser inscrito nele também. E quando eu chegar sem seguidores, a gente vai sortear 5 nomes. Então se você tá comentando aqui que o canal é bom, essas coisas assim, tudo aqui no final do vídeo, a gente... Segue a gente lá, pedrohenrique.cusalves e lucasfalcon14 vai tá aqui embaixo. Se você tá comentando, pode ter certeza que você vai ganhar, cara. Você vai ganhar um salve e a gente vai agradecer e fazer o vídeo em sua homenagem. Então, mano, me segue lá sem seguidores e eu começo a falar sobre o canal nos stories. Mano, vai ser muito louco, então é só seguir lá rapidinho, não custa nada. E daqui a pouco você volta pro vídeo. Vai lá, segue e depois volta pro vídeo aqui. Que está muito legal. Sim, e vai de sorteio também, tá galera? Então, vai lá. Eu ia falar meio isso mesmo, então bora pro vídeo, que o vídeo anterior ficou muito comprido, mas ficou muito legal. Se você não viu ainda a roleta, roleta da sorte com o time, ficou muito engraçado. E você tem que comentar lá também quem ganhou. Então vai lá no Instagram e comenta quem ganhou, que aí a gente vai falar seu nome. Tá bom, valeu. Bom, galera. Vamos lá. Nosso quinto lugar tá aparecendo aqui. Campeonato Argentino, Superliga Argentina. Temos o título Papa. São Lourenço, pois é, tem 14 títulos. 14 títulos, mano. É, muita coisa. Muita coisa pro... Pro um quinto lugar, né? É. E eles tem 14 títulos e vêm fazendo grandes campanhas, principalmente fora da Argentina nos últimos anos, galera. É importante destacar a Copa da Libertadores que eles ganharam nos últimos anos. É, 2014. Em cima do Nacional do Paraguai, que foi uma surpresa. Sim, e é importante destacar também, tudo que eles vêm fazendo no campeonato da Argentina tem 14 títulos e por isso estão ocupando o nosso quinto lugar. Fala aí um pouquinho. Bom, o San Lourenço é, assim, um time bastante popular na Argentina. É, tá nas quintas, vamos dizer, cinco clubes mais populares do país, lá da Argentina. E eles são três. É isso aí, por isso que eles estão no nosso quinto lugar. E agora a gente já vai direto pro nosso quarto lugar. No nosso quarto lugar, sim, como eles vêm falando, o rei de Copas, o independente da Argentina. Independente de Avejanida. Com 16 títulos. O maior campeão da Libertadores da América e também é um dos maiores campeões da Copa Sul-Americana. Sim, eles vêm fazendo grandes competições para os primeiros da Sul-Americana. É. Eles conseguiram ano passado aí em cima do Flamengo. Sim, eliminou Santos no tribunal. Uhum. Então, é importante destacar aí que o independente tá aqui como o quarto lugar no nosso maiores campeões da Copa da Argentina. Campeonato da Argentina. Sim, porque ela não é a Copa da Argentina, né? Copa da Argentina. É Superliga. Isso. Superliga. Eles têm 16 títulos e por isso o rei de Copas tá aqui no nosso quarto lugar. Quarto lugar, temos o Racing, o maior rival do independente. Racing, galera. Racing que tem 17 títulos, tá na terceira posição. E o Racing veio de uma boa história recente de grandes jogadores e também lançou uma joia do futebol sul-americano, Lautaro Martínez, mano. Grande jogador que vem agora se destacando, né? E aí a Europa tá aí já, né? É, a Europa já tá aí, mano. Agora é segurar um pouquinho. Se ele brilhar na Inter, ele logo logo já vai tá em Barcelona, PSG, Real. E o Racing, ele vem fazendo grandes competições, mas assim, fora da Argentina, não tem aquele estrondo, por exemplo, como é Boca Juniors todo ano, River Plate, Independiente. Ele vem fazendo competições de tato, como por exemplo o Corinthians, tá? Não dá o tempo do Corinthians e do Palmeiras, por exemplo. O Palmeiras, até uns anos atrás, vem, se classifica, mas fica em oitavas, quartas e não chega muito longe disso, entendeu? E o Racing foi isso, tá na nossa quarta, desculpa, no nosso terceiro lugar. É um grande time na Argentina, 17 títulos, é muito legal. E se você sabia disso, comenta, hashtag sabia de tudo isso. Beleza? Aí nos comentários, comenta, hashtag já sabia de tudo isso, beleza? Com a medalha de prata, quem temos? Boca Juniors, o maior clube da América Latina e da América do Sul. E também o maior clube da Argentina. Pois é, o Boca Juniors, como a gente disse que é o maior clube da América Latina e da Argentina, ele tá em segundo lugar nas ligas da Argentina, com 31 títulos, é muita coisa, né galera? 31 títulos e eles vêm de passados muito bons, porque eles conseguiram um feito muito bom nessas últimas temporadas, que foi na Libertadores da América. Sim, eles vêm se destacando todo ano, todo ano bem chegando. Ganharam, chegaram no final de 2001, peraí, 2000, que vençam contra o Palmeiras, 2001, que eu não lembro. Aí 2002 não chegou, 2003, 2002 foi eliminado pelo São Caetano, 2003 foi contra o Santos. E eles vêm batendo na trave por muitos anos, né? Bateram na trave já contra Corinthians, com o Secau, com o Secau, com o Secau. E também vale destacar que não foi só a Libertadores que eles ganharam, eles ganharam duas Copas Sul-americanas. Sim, e por isso, eles estão no segundo lugar com muito mérito. Primeiríssimo lugar, medalha de ouro, temos o River Plate. River Plate, com 34 títulos, não está tão longe assim do Boca, né? Como todo mundo pensa assim, está coladinho, com 34 e o Boca tem 31. Então, eles estão bem coladinhos e tem três títulos a mais que o Boca. Falei. Então, né, galera, o River Plate vem se superando nesses últimos anos. Quem sabe, né, quem lê bastante futebol, o River Plate em 2011 caiu para a Série B, que a Série B do Campeonato Argentino é nada mais e nada menos que a Primeira Nacional B. Não, é a Primeira B Nacional. Aí, eles conseguiram o acesso em 2012, né? Conseguiram o acesso em 2012. Ficaram bastante tempo lá embaixo, né? É, ficaram bastante tempo lá embaixo. Em 2013, eles estavam se arrumando, né? Diga-se, de passagem. E depois já voltaram a ganhar tudo, né? Vem fazendo grandes clássicos com o Boca. É importante destacar isso, já que os dois estão pertinho um do outro, né? E se daqui a três anos o River bobear, o Boca já... O Boca já passa. Já passa. Já passa não, empata, né? É, empata. E é interessante destacar, galera, que o River Plate, ele... Ele vem fazendo grandes campeonatos, não só dentro da Argentina também, né? Ele vem se classificando em competições internacionais e chegando longe, né? É, com o Boca... Como o Libertadores, o Americano... Então, é meio isso. O River Plate tá na nossa primeira posição, caiu a medalha no chão. A minha tá na minha mão, a de prata caiu no chão. Mas, enfim. É meio que isso, galera. Ele tá na nossa primeira posição, beleza? Bom, galera, espero que vocês tenham gostado desse Top 5. Se vocês já sabiam disso, comece na hashtag, já sabia. Mas, se você não sabia, deixa o like aí no vídeo. Porque a curiosidade... Curiosidade. É, Campeonato Argentina é um campeonato que vem crescendo todos os anos. É, é um campeonato muito legal, tem muitos times bons. E é bem desde antigamente, por isso que tem bastante títulos, né? Desde 1891. E... É meio que isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixem um like. Sigam a gente no Instagram, pedrehenrique.cruzalves, lucasfalcon14. Quando eu chegar a 100 inscritos... 100 inscritos, não. 100 seguidores. 100 inscritos é no Trollpictures. É, é verdade. 100 inscritos é no Trollpictures. Se inscreve, o card tá aqui embaixo. Tá muito legal o canal. E aí... É... Quando eu chegar a 100, eu vou sortear. Então, se você... Fala o nome dos canais aí que vêm seguindo a gente. Bom, o canal aí que acompanha bastante a gente é o Fute TV. E o Futebol da Baixada. Sim, fora outros também que vêm comentando todos os... Fora outros que comentam... Sim. Às vezes em um vídeo, se um vídeo não. É, mas... Obrigado. A gente vai dar a gente do mesmo jeito. E se você está assistindo esse vídeo, você quer que a gente fale seu nome aqui, agradeça você. E se você é um dos que a gente já falou, a gente vai fazer um vídeo em sua homenagem falando de você. É só você me seguir no Instagram, deixar o like nesse vídeo e ser inscrito no canal. Nos dois canais, no Troll e nesse. Então é meio isso, galera. Quer ser sorteado rápido? Quanto mais rápido eu chegar sem seguidores, mais rápido você vai aparecer aqui no canal. E também a gente vai avisar nos stories do Instagram. Sim. Então por isso que você precisa ensinar. O dia e a hora que nós vamos sortear. Pois é. Então a gente vai falar mesmo no stories do Instagram, tá? Pode confiar. Beleza. Então é meio isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like, se inscreve no canal. Futebol Pictures é nóis. Valeu, goleiragem. E falou! E dan deus vai! Desculpa! E aí E aí E aí